E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2, modo cooperativo, agora jogando com o Rayner. O mapa é o Miner Evacuation, simplesmente você vai ter que escoltar alguns mineiros a escaparem, né? E você vai ter que proteger eles, pois, vai vir os inimigos querendo matar uma nave que vai fazer a evacuação. Esse mapa, posso falar que não é tão difícil, dá pra fazer até que tranquilamente. Não tem especificamente, assim, uma base inimiga. Tem algumas pequenas construções inimigos, mas base em si, base em si não tem. Tem algumas estruturas meio que contaminadas, que começam a vir vários Terrans infestados, né? Ou alguns zumbis. Existem duas missões secundárias que também não é tão difícil, dá pra fazer tranquilamente. Assim, no modo normal, é... dá pra fazer tranquilo. Eu já cheguei a fazer, assim, o modo hard, e o modo hard complica por quê? No modo hard, assim, vinha um monte de ataque na sua base. Isso quando você mal tinha se desenvolvido, né? Então, no modo hard, assim, realmente complica um pouco. Complica também na sua expansão, por quê? Vira e mexe, vinha ataque. Então, você tinha que encher a sua base secundária de defesas. Então, fora isso, assim, no modo normal, é... Pode ficar despreocupado que não vai vir, assim, muito ataque na sua base principal. Mutation... Eu já cheguei a jogar alguns Mutation, né? Desse mapa. Aí sim, ele começa a vir alguns ataques na sua base. Mas, geralmente, vai mais na sua base secundária, tá? Aí, com o Raynor, assim, eu geralmente faço dois barques. Um, eu coloco, assim, cada um com um upgrade diferenciado pra cada um deles. Aí, eu deixo esse... Um deles com pesquisa, né? É específico pro barques. E outro, só pra você poder duplicar as tropas. Por exemplo, você fazer tropa com maior velocidade, né? Então, eu faço esses dois tipos de barques. Depois, eu faço um Factory. Factory é uma das coisas que eu não uso muito, pois... Tem o tanque, mas... Vocês sabem que eu não gosto de tanque, pois... Eu quero, assim, algo que eu consiga controlar com facilidade as minhas tropas. E tanque, você sabe que eu tenho que ficar clicando em cada um deles. Pega somente todos os tanques. Pra depois você ativar aquele modo que ele atira de longe. E eu falei, ah, não. O tanque vai ficar por fora. Então, eu acabo não focando muito no Factory. É lógico, eu compro alguns Vulture, né? Que são aquelas motos. Mas o meu negócio é o seguinte. É fazer Mariner, Médico e Battlecruiser. Então... E algumas motos, assim, só de começo, só pra ajudar, assim, né? Só pras tropas ficarem um pouco fortes na parte inicial. Mas depois é só Mariner, Médico e Battlecruiser. O bom, né, do Reynor é o fato de vocês terem os Battlecruiser, que são fortes pra caramba. E Médico também, que Médico cura Battlecruiser. Então, isso eu achei, assim, bem... Bem diferente. Aí, acabei aqui usando o Especial do Banshee, que pelo menos vai estar ajudando, né? Na parte inicial, né? Durante as fases iniciais. E o legal também do Reynor é que você consegue trazer... As suas tropas diretamente do espaço, para um ponto específico do mapa, né? Então, isso eu acho, assim, bem positivo. Outra coisa também legal do Reynor é que o Supply, eles vêm meio que instantaneamente prontos do espaço. Mas outra... A única chateação é você ter que ficar fazendo o Supply, né? Mas o bom é que, pelo menos, ele vem direto, assim, pronto. Não precisa ficar esperando, que nem o Swan. O Swan, ele tem uma... Eu não gostava muito do Swan, porque você tinha que ficar... Ele demorava pra fazer o Supply. E você tinha que fazer um monte, né? Na sua base, né? Então, isso eu não achava legal. O fato, assim, das tropas caírem justamente num ponto específico, se você quer... Isso, assim, agiliza muito, assim, a... A sua força de combate. Pois você consegue ter as tropas instantaneamente, né? Não é que nem a Zagara que... Nasce direto da sua base, tem que ir até o ponto específico. Então, cada um, assim, tem as suas vantagens e desvantagens. Aí, depois que eu fiz aqui o Starport, geralmente, eu compro logo o Armory e depois aqueles... O Fusion Core. Pra já destravar o Battle Grazer. Aí, já tô fazendo aqui o Fusion Core. Eu deixo tudo em atalhos. Armory número 9. E Fusion Core eu coloco no número 7. Aí, o 6, eu geralmente coloco no Teclab do Starport. Aí, depois que ele concluir, já coloco pra... Já emendo, né? Pra fazer alguns supplies. E vamos tentar... Expandir a nossa base, né? Pra aumentar a produção de... A coleta de minerais e de Vespin Gats. Aí, já coloquei o atalho aqui pra cair direto as tropas nesse local. Usei o especial do Raynor pra dar uma limpada aqui na área. Sem prejudicar muito a minha base. As minhas tropas. Então, esse especial, sim, ajuda bastante. Eu posso ir pra caramba. E pronto, já fizemos a limpa e vamos focar na base secundária. Eu já tenho o dinheiro também sobrando pra fazer a base secundária. É bom você não ir naquela parte, naquele quadrado verde. Porque se você for lá, já vai começar a vir um monte de ataque inimigo, né? Então, se não for obrigatório, tipo, vai estendendo, vai desenvolvendo a sua base. E vai ter uma hora em que o jogo, assim, acaba decolando a nave com os mineiros automaticamente. Aí, não tem jeito. Aí, sim, você vai ter que proteger. Mas tenta não antecipar muito isso, porque começa a vir, assim, tanto inimigo e você ainda não... Você ainda não conseguiu desenvolver a sua base. E as suas tropas. Então, tenta não fazer isso. Teve uma vez que eu tinha jogado uma vez nesse mapa. A gente, assim, já tava, assim, meio capinga de tropas. Ainda tava em desenvolvimento. Mas o bicho, tipo, já tentava ativar, né? Esses pontos. Aí, mano, eu fiquei tão puto que falei, meu, dá licença, né? Aí, abandonei o cara pra jogar sozinho. Porque, mano, eu tinha avisado pra ele não fazer isso, né? E fora que dificulta muito. E isso também é... Em vez de... E isso também não era um mapa normal. Era também um mutation que era ainda mais complicado. Mas o cara, tipo... Tinha que ficar ativando as naves. Então, mandei o cara ir pra aquele lugar. Já tava com um saco cheio de ficar. Sendo a babá, né? Dos caras. Eu fiquei com uma raiva depois dos últimos mutation que eu tenho jogado com gente. Com gente que não ajuda, assim, né? Então, nossa, se eu ver que o cara não tá colaborando, eu prefiro abandonar o jogo. E eu tento, assim, uma outra partida. Mas até aí, beleza. Já fizemos aqui a nossa base secundária. Deixa eu focar aqui nos SVC. Extração de gás. E é bom também colocar algumas defesas. Porque geralmente começam a vir alguns ataques, alguns drops ou ataques aéreos. Então, eu acho que eu vou colocar uns dois... Vou construir mais ou menos uns dois bunkers, se der. Perto do meu centro de comando da base secundária. Aí a gente tem mais uns dois minutos e meio pra fazer a missão secundária. Que é destruir uns dois robôs. Uns robôs malucos e robôs assassinos. Eu não sei se com as tropas que eu tenho agora eu consigo destruir. Então, vou usar o especial do Banshee. Talvez, se der tempo, eu uso o especial do Reynon. Aí já usei aqui o especial do Banshee. Oh, pelo menos aquele... Esse laser aí ajudou, né? Do Swann. É Laser Drill, né? O nome do negócio. Swann também é uma das tropas que também... Um dos heróis que eu também gosto de jogar. Ih, caramba! Tava havendo ataque e eu tive que usar o especial do Reynon. Não, 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 não. Ah, pô, não, não, não destrói não. Ah, mano. Ah, até de brincadeira, sério. Ah, mano. Ah, vou fazer outro centro de comando. Ah, eu zoou tudo. O que é? Ah, é bom, pelo menos eu consegui tirar o meu primeiro Battle Grazer. Ah, dei uma vacilada, caramba. Aí atrasou um pouco, assim, né? O desenvolvimento das minhas tropas, né? Mas faz parte do jogo, mas caramba. Depois vai ter que matar um monstro lá, lá na parte esquerda superior. Ele começa a colocar vários ovos. Então é bom ter cuidado diferente a isso. E o bom, né, de se jogar junto com o Swann é que ele coloca aqueles drones que aumenta a extração de Vespingas, né? Então, isso assim, eu acho bem positivo. Jogar com o Wannery ao lado do Swann, né? É, meu, realmente ficar fazendo esse supply é... É muito chato. Eu já tento, assim, fazer um monte, assim, de quebra. Aí não fica aquela encheção de saco que tá faltando supply, né? Então... Vamos já tentar finalizar. Acho que só fazer mais uns dois supply e já... Já finaliza isso aí. Eu vou fazer aqui uns dois bunker. Dois antiaéreos. Eu usei aqui o Especial do Banshee, né, pra poder auxiliar mesmo. É, se bem que a estratégia que ele tá usando até que é interessante, né, com o Swann. Ele usa aqueles... Os jipe que soltam uns fogo... Fogo azul. Então acho que pra começo até que vale a pena usar essa estratégia, né? Mas vocês sabem que quando eu jogo com o Swann... Eu já foco pra Goliath e o Cyclone, né? Mas talvez eu vou pensar nessa possibilidade. Ó, já tá vindo ataque, mano. Caramba. Cadê as tropas? Ainda bem, eu usei o teleporte do... Dos battleships. Não, dos battleships. Battlecruise, caramba. Battleships. Eu tô confundindo com o... World of Warships, né? São tantas nomenclaturas. É só fazer mais aqui um supply e já... Já... Já não vou precisar... Me... Me estressar com isso. Então nesse caso vocês podem ver que... Aqui aparece que temos que proteger quatro... Quatro naves, né? Mas eu acho que... No modo hard, em vez de quatro, você tem que proteger cinco. Então é um a mais, tá? Pra vocês ficarem sabendo. E olha que só o fato deles terem destruído... Aquela hora, o meu centro de comando... Atrasa um pouco o desenvolvimento da base, né? Agora já era pra tá... Atingido quase 200 de tropa. Tem um monte de Battlecruiser, mas... Acabou atrasando, então não teve jeito. Aí deixa eu colocar alguns... Alguns soldados... Eu não vou colocar quatro assim de cada, pois... Eu também ainda preciso de tropas, então... Dois assim, acho que tá bom, né? Dois mariner pra cada... Nada... Vamos colocar três, né? Só pra brincar de consciência. Então eu vou colocar três... Três mariner. E eu vou fazer que as minhas tropas venham tudo pra cá. Eu não vou mover minhas unidades aqui, né? No quadrado verde, pois... Ainda quero desenvolver um pouco mais as minhas tropas. Ter um pouco mais de unidades, fazer alguns upgrades necessários. E ótimo que o Rainer assim, com... Com o level masterizado... Você consegue também colocar alguns atributos de ponto que dá desconto... Na hora de você desenvolver ele. Na hora de você fazer upgrade de arma e de defesa. Tanto é que vocês podem ver... Que alguns upgrades assim são muito baratos. O que custava antigamente... 150, eu acabo pagando... 36, 30... 70... Então é um baita de um desconto. Ajuda bastante durante o desenvolvimento dele. Então já que a gente tem um pouco mais de tempo... Vamos fazer a limpa da base inimiga, né? Matar todo mundo. Exterminar todo mundo. Esse é o objetivo. Então base em si eles não tem, né? Somente algumas pequenas estruturas. Estruturas dessas infectadas. E acho que uma boa parte assim, o meu colega ele já fez a limpa. Beleza, agora já fizemos tudo isso. Pronto. Deixa eu fazer o teleporte aqui das minhas trovas. Nossa, eu acho... Isso eu acho bem... Bem bacana do... Do Reyna. E ver assim os Battle Cruiser eles... Descendo assim do espaço, né? Com esse fogo assim. Nossa, eu acho assim... Isso bem legal. Durante a reentrada, né? Aquele fogo. Falei, caramba. É... Bem bacana ver isso. Acho que da próxima vez que eu for jogar com o Swan, talvez eu faça esses... Essas tropas, né? Que nem o meu colega fez, que é esse jipe que solta fogo. E alguns soldados que também soltam fogo, né? Mas... Eu não gostava de fazer eles, porque... Eles atacam somente a parte de terra, né? Então geralmente... Por causa disso que eu focava mais nos Goliaths e no... No Cyclone. Aqui ele tem assim... Quase quatro variedades de tropas. Que é jipe, goliath, o Cyclone e... E um negócio adicional. Às vezes assim, tanta variedade também não é bom, porque... Demora um pouco mais pra você ficar comprando os upgrades de determinadas tropas. Então... Eu acredito que quanto menos variedade, melhor. Então já atingi assim o máximo de tropas. Eu estou fazendo alguns upgrades de... Detecção. A única coisa que acho ruim é que o Rainer, ele não possui assim uma unidade em si... Que faça a detecção. Então você tem que recorrer àquela anteninha do centro de comando. Isso eu não acho assim tão legal, porque aquele... É, que eu acabei soltando agora. Mas isso aqui eu não acho legal, porque... Você precisa de energia. Gasta energia. Então na parte inicial, quando você já acabou de fazer o upgrade... Ele tem muita pouca energia, né? Então você não consegue usar assim... A vontade. Essa detecção. Então isso eu acho assim, talvez um pouco de... Defeito, né? Do Rainer. Mas deixa eu fazer aqui o teleporte. Terminamos a missão. E... É basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like. E... Se inscreva no canal para estar por dentro de próximos episódios. Valeu! Tchau, tchau.